Um elefante Um elefante Seis elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam Que resistiam Foram chamar outro elefante Sete elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam Que resistiam Foram chamar outro elefante Oito elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam Que resistiam Foram chamar outro elefante Nove elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam Que resistiam Foram chamar outro elefante Dez elefantes Que balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam Que resistiam Foram chamar outro elefante Quero mais herói Quero mais herói Se quer mais herói Aperta aqui Se quer mais herói Inscreva Zé aqui Sim!